Pai nosso que estás no céu Santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como no céu Assim na terra como no céu Pai nosso que estás no céu Santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como no céu Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia E a dar-nos hoje Perdoa a nossa agilidade Assim como nós perdoamos Os nossos devedores Não nos deixe cair em tentação Mas livra-nos do mal Amém Porque teu é o reino e o poder Amém Toda honra e glória para sempre Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino Seja feita a tua vontade Seja feita a tua vontade Assim na terra como no céu Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia E a dar-nos hoje Perdoa a nossa agilidade Assim como nós perdoamos Os nossos devedores Amém Não nos deixe cair em tentação Mas livra-nos do mal Amém Porque teu é o reino e o poder Amém Toda honra e glória para sempre Amém Amém